Caso revoltante, um bandido invade a casa e abusa de uma idosa de 75 anos. Você que defende bandido, você que defende bandido, Deus me livre no dia que invadirem a sua casa e fizerem isso com a sua mãe, com a sua tia, com a sua irmã ou com a sua avó. Um crime absurdo e revoltante. Uma aposentada de 75 anos foi atacada por um homem na região metropolitana de Curitiba. Ele invadiu a casa da vítima. A idosa estava sozinha e foi estuprada. A idosa foi encontrada pelo filho na casa em que os dois moram, na Vila Zumbi dos Palmares, no município de Colombo, durante a madrugada. Ele tinha saído com amigos. Assim que entrou na residência, ele ouviu alguns passos. Tudo indica que era o autor do crime. Ele fugiu a pé por esta rua e não foi identificado. O filho correu para a rua e garante não ter visto o autor. Ele pediu por socorro e avisou a polícia militar e o corpo de bombeiros. A gente chegou ali, estava consciente, estava bem abalada. E o rapaz aí consumou o ato com ela ali. Agora, vamos atender ela e levar, encaminhar ela para o hospital evangélico. Em termos físicos, o estado de saúde dela, ela está bem. É mais a questão emocional ali? Isso, questão emocional. E tem que fazer mais exames para esse tipo de agressão aí também, a nível hospitalar ali. A balada, a vítima sequer falava durante o atendimento. E por este motivo, os policiais não descobriram nenhuma característica sobre o autor do crime. E agora, gente, vem um outro detalhe dessa história. O filho da idosa tinha mandado de prisão em aberto e ficou preso na delegacia. A polícia vai investigar se o ataque à idosa não tem a ver com o passado criminoso do filho dela. Ou seja, se não descontaram toda a raiva na senhorinha de 75 anos. A mulher continua internada no hospital. Tomara que se recupere.